Olá pessoal, bem vindos a mais um episódio do Soul Hunters. Hoje não há All of Legends, por isso vai ser as Dailies e talvez umas tentativas de derrota. Então vamos lá começar com o nosso episódio. Pessoal, nós conseguimos já atingir os 25 inscritos, que era o objetivo até o dia 15 de Maio. Mas como ainda falta muito tempo ao final de Maio, vamos ver se conseguimos chegar aos 30 inscritos até o final do mês de Maio. Por isso eu peço o vosso apoio, se gostam dos vídeos deixem um like, comentem coisas que eu possa melhorar. Eu quero sempre poder melhorar o canal através do que vocês dizem. E vamos lá então ver se conseguimos ganhar mais uns inscritos e chegar aos 30 até o final do mês de Maio. Agora, vamos fazer aqui a nossa prophecy pool. Ok, acho que é isto. Isto aqui, eu não gosto muito deste porque este demora bastante tempo. E eu vou deixar o meu canal para que estejam. Enfim de novo a ser feito. Ah, ulti. Morreu rápido. Caralho. Muito rápido mesmo. Ora bem, temos que vir aqui a gastar Ok e vamos fazer outra vez aqui o dead color e esperar que eu lance isto porque é isto que nos dá os ultis sem aquilo não conseguimos ter ultis Ok, agora já não temos problemas neste em relação ao A anilha ajuda bastante ali E vamos gastar outra vez os 5 Ok Estamos aqui ao tojo Ontem não havia vídeo porque eu não consegui não consegui estar em casa para gravar Nós vamos fazer esta Entretanto vamos ter poções para gastar O que é que eu quero ver aqui o que é que falta O heróico Aqui, aqui Perfeito Mais, encantar Vamos Encantar aqui Feito Vamos Usar Midestatch Acabar o nosso Crucible Vamos experimentar com o Zen, ver se ele aguenta Feito Próximo Vamos 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 para o próximo stage E Vamos usar aqui Ui Não 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 temos Ling Ling para o último stage Sem Ling Ling eu acho que vou pôr o Gorm Vamos Só com esta Team Vamos ver como é que Como é que funciona Não Não Ok Não funcionou muito bem Já matamos o Gorm E E matamos tudo pronto Ok Conseguimos Fazer o Crucible Como Como Conseguimos sempre Às vezes um bocadinho mais dificuldade no outro stage Nada de jeito Vamos Onde é que está aqui Jasper Subir As habilidades Vamos começar por baixo Subir estas Ok Falta aqui Falta aqui Mercenário Campo E Ui Era aqui Eu queria virar aqui Virar Reina Chapter 14 Já está na ultima fase acho eu Por isso Vamos com este tipo Não Não Ah Está na ultima fase Dos raios Dá alguns tanos como podem ver Eu se tanho aqui na nossa Sylphie Se não Ainda morre Se não Ainda morre Já acelou O ulti Ulti da Sylphie Ulti do Garrick Ulti do Garrick Vamos dar aqui um ulti do Goran Ling Ling Levou-se de dano infelizmente o que vai diminuir um pouco o dano e levou-se dano outra vez o que já não vai dar para lançar mais nenhum ulti por causa disso 2.200.000 talvez 2.400.000 Eu vou tirar o Zem Vou tirar o Zem e vamos aqui ver o que é que podemos contratar Por que não? Vou experimentar a Tania A Tania parece-me bem Vamos experimentar a Tania Está aqui uma nota de shade mas não está sequer a orange Vamos ver quanto dano é que a nossa Tania consegue dar A nossa não, a do... A nossa Kildi Acho que ela diminui a armor pelos vistos o que é bom A Tania 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 Vamos dar mais uma ultima 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 da Ling Ling que vai fazer uns segundinhos Não vamos dar Sylphie porque acho que não teríamos tempo para subir o dano e vamos ver quanto é que conseguimos assim E conseguimos o mesmo dano, a Tania desiludiu um bocado A Tania deu menos dano que o Zam, no entanto o Garrick foi quem deu mais dano Interessante Já temos as quests todas feitas Basicamente falta redar e fazer as compras nas lojas Vamos redar então primeiro Aqui para o Jasper Aqui Vamos comprar um bocado de Stamina Quatro Ok Vamos a ver Aqui Já temos suficiente isto mais uma vez e devemos ficar com o item Faltam Só droparam dois para ver isto Aqui está ele Craft Equipe E agora aqui Craft E aqui faltam dez O que também não é muito Nós precisamos daquilo Isto não Precisamos deste Já agora, mas vamos ver o que é que há mais para frente Se há mais Aqui Eu posso tocar mais níveis com 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 Shurikens Digo eu No 13 ou no Ou no 14 E estamos aqui Procura Nada Nada Se calhar não é Eu tinha a ideia Eu queria até abrir algo aqui E esta é bom porque tem uma coisa Eu acho que vou redar nesta Comprar mais uma vez A ultima vez que se compra a Stamina Ok Faltam quatro Acho que vamos conseguir Faltam uma Enfim conseguimos Há de sair Agora Aqui está E Vamos dar fuse no nosso Jasper Para Orange Vamos usar este item aqui também E pronto Vai ficar assim o nosso Jasper mais um herói Orange E vamos começar a trabalhar noutro Que provavelmente Será o Octo Acho eu Vamos primeiro dar as peções e ver Porque eu sei que temos aqui ainda heróis Que é para subir E depois é Que é o Tachi E Pronto Pronto Ficamos com 300 ainda Nada mal E vamos começar a trabalhar no Octo Vamos escondi-lo para o purple mais quatro Outro Aqui está ele Aqui está ele Aqui está ele Vou tirar só aqui um screenshot Ok Vamos equipar o que conseguirmos nele Outro 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 Temos bastantes coisas Falta aqui Isto é sempre Falta sempre Estes itens Mas o que vale é que O que vale é que Há um Stage bom para farmar Isto Pelo menos para nós Porque estamos aqui Esta Bracelet Ou o que é que é Também estamos sempre com necessidade dela Que nunca temos Ok Deixou aqui Guild Guild Wars Ele está aqui Depois se calhar o Blood Spear Tirá-lo Tirar o Blood Spear Provavelmente Para pôr o Gotashi Quando começamos a trabalhar nele Ok Tirar aqui o Gold Mas falta as Shops Vamos então Fazer as compras A aviar boa Já podemos dar summon nele A aviar E Uh Muito aviar hoje Ok Ahm Para a Arena Uma Anilia Uma Anilia E vamos ficar por aqui Podemos comprar outra Mas se ela não sair Era chato Estar a gastar Vamos ver aqui Se conseguimos subir alguma posição Sem atacar Alguém daqui Ui conseguimos Terminal Five Então vamos Procurar aqui Ahm Acho que vou pôr o Lumos aqui E vamos experimentar esta Team Ok A menos Vamos ver ali que consegue usar o Ulti Vamos ver ali que consegue usar o Ulti Não sei se vamos conseguir Principalmente porque já tem outro Ulti Porra Não Não deu Foi quase Epa o Jasper O gajo já Dá bué pouco dano Mesmo muito pouco Se eu pusesse outro Se calhar em vez do Jasper Eu tinha conseguido Um Radolf Por exemplo Oi Handbrake Ok Firehawk deu Agora nós Não Já nos lixamos Sinceramente Acho que já Agora é que foi Ui vai ser a conta Acho eu Vai 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 Conseguimos Yes Foi muito a conta Mesmo muito a conta Mas conseguimos É o que interessa Esta Team Normalmente é mais fácil Dele De Derrotar Ah porra Interrompeu ali o Nesta altura este gajo já costuma estar morto Vamos agora me dar Ulti Oh meu Deus acho que ele não vai conseguir Conseguiu 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 Ok Pronto Agora está feito Aqui está Décimo lugar Ah Estávamos aqui nesta shop Vamos a comprar Lumos E hoje vamos conseguir Pelo menos Dois Quatro Cinco E por fim Ling Ling O Ling Ling E Tachi Vamos comprar aqui um pouco de Tachi Mais um Ling Ling Mais um Tachi Outro Tachi Pronto Três Ling Lings Não está mal Aqui em Soul Stone Vamos ver nossos progressos nos heróis Na Ling Ling Faltam 40 Dois dias Provavelmente se tivermos short Dois dias Tachi está a 4 estrelas Nem já Isso Acredito Um Será a fim Devemos Subi-la para o Purple Mais quatro Mas acho que não o vou fazer Já aqui temos o Avior Para dar Summon Não vamos dar hoje Vamos então para a Rota Fazer duas tentativas Uma aqui com Com o Canek Eu sinceramente eu acho que Não havia necessidade De 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 haver um limite De tempo Nestas coisas Tendo em conta que há isto Chega uma altura em que vai dar Mais dano do que se consegue Suportar Os heróis não suportam O dano Dele E por isso eu não vejo qual é A necessidade De De haver um limite De tempo Seria mais interessante Porque muitas vezes Não se consegue Bater os recordes Por causa do Do tempo E não por causa do dano Não sei como podem ver Ele está a dar um Deu um dano enorme ali Não eu acho Eu acho que aquele Sinceramente aquele resultado Que nós obtivemos É o nosso melhor Não sei como é que conseguimos Mas pronto Eu acho que não conseguimos Realmente bater O recorde E por isso vai ficar assim Bem pessoal Se gostaram do episódio Deixem um like Comentem E subscrevam-se ao canal Para nos ajudar Para nos ajudar A atingir o objetivo Dos 30 subscritores Até ao final do mês de maio Até ao próximo episódio Do Soul Hunters pessoal Tchau